Voltando pra minha terra Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz doendo perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Virou o meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o arvalho da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas e os tisatinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sabiá cantando E a juriti E a felicidade de um bem te vi Que parece dizer Que o meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei